Atenção, sétimo ano F, só quem tem a capacidade de perdoar as pessoas. Bom dia! Bom dia! Muito bonito. Isso significa o seguinte, se alguém lhe provocar algum mal, você pode se machucar, você pode ficar chateado, mas é muito importante para a sua vida, para a sua felicidade, para você, que você seja capaz de perdoar as pessoas. Ok, gente? Valendo três pontos para a sua equipe, vamos começar a brincadeira aqui. Qual é o quociente aproximado até a segunda casa decimal de 9.645 dividido por 7? Professor, como assim? Explica isso melhor. Você vai fazer a divisão par normal. Quando precisar, você vai colocar a vírgula, e mesmo assim ainda vai calcular mais dois algarismos. Ok? Você vai ter um certo valor, vírgula, aí mais dois algarismos ali. Isso significa o quociente aproximado até a segunda casa decimal. Ok? Por enquanto eu vou preparando aqui a tabuada, eu sei que vocês já sabem, não precisa nem responder, tá? Eu vou completar aqui sozinho mesmo. Vou aumentar para quatro pontos, está demorando demais. Vale quatro pontos essa. Vai precisar de vírgula essa divisão. Você vai colocar a vírgula, e mesmo assim ainda vai descobrir dois algarismos ali do quociente. Como estão demorando muito, vale quatro pontos. Quatro pontos para os meninos. Dá para começar pelo 9? Dá. Dá. Porque o 9 já é maior do que o 7. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 9? 9. O que foi que falou primeiro aqui? Mais um ponto para os meninos. Ficou aquele silêncio, só o Kaique respondeu. Professor, 1, professor. 1 vezes 7 dá 7, é o que chega mais perto de 9. 2 vezes 7 dá 14, que passa. Então vai ser o 1. Escrevo 1 no quociente, Kaique. 1 vezes 7 é 7, escrevo 7 abaixo do 9, e realizo uma subtração. 9 tira 7, fica 2. Beleza. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. No caso, é o algarismo 6. Forma-se qual número? 26. 26. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 26 sem passar? 3. 3. Professor, mais 4 vezes 7 dá 28, cara. Só que passa, não pode passar. A gente vai ficar com 3 no quociente. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 7 é 21. Escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 26 tira 21, sobra quanto? 5. Depois de uma subtração, o próximo passo é baixar o algarismo que vem em seguida. Professor, o algarismo é o 4. Vai se formar qual número? 54. Exatamente. Aí eu faço a perguntinha, né, professor? Formou-se 54, né? Qual o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 54 sem passar? 7. 7, ó. 8 vezes 7 dá 56 que passa. Então vai ser o 7, professor. 7, eu escrevo aqui no quociente. 7 vezes 7 é 49. Vixe, professor, agora é difícil, ó. 54 menos 49, quanto é que dá? 5. 5, ó. 49 para 54, ó. 49. 50, 51, 52, 53, 54, 5. Beleza. Depois de uma subtração, baixe o algarismo que vem em seguida, professor, algarismo 5. Forma-se qual número? 55. 55. Qual o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 55 sem passar? 5. Professor, 7 de novo. Mas, cara, 8 vezes 7 dá 56. Chega perto. Mas passa, não pode passar. Vai ser o 7 de novo, então. Escrevo 7 no quociente. 7 vezes 7 é 49. Escrevo bem aqui. E realizo uma subtração. 55 tira 49 dá quanto? 6. 6, professor. Muito bem. Depois de uma subtração, baixe o algarismo que vem em seguida, mas não tem. Se for uma divisão não exata, uma divisão com quociente e resto, o quociente é 1377, o resto é 6. Mas o professor pediu uma divisão aproximada até a segunda casa decimal. Então, eu vou colocar a vírgula e ainda vou ter que descobrir mais dois algarismos. Professor, coloquei a vírgula. Não tem algarismo para baixar. Eu baixo quem? O zero. Forma-se qual número? 60. Qual o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 60 sem passar? Agora é o 8, né? Finalmente. Escrevo 8 no quociente. 8 vezes 7 é 56. Escrevo bem aqui e faço uma quantia de menos. 60 tira 56. 4. 4. Muito bem. Depois de uma continha de menos, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo visível para baixar, a gente baixa o zero. Forma-se qual número? 40. 40. Qual o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 40 sem passar? 6. É o número 5. Porque 6 vezes 7 dá 42 que passa. Então, a gente fica com 5 no quociente, professor. Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 7 dá 35. Escrevo bem aqui e faço uma conta de menos. 40 menos 35? 5. Vou parar por aqui. Essa divisão foi uma divisão exata do jeito que está aqui? Não. Porque ainda sobrou aqui esse 5. Não foi uma divisão exata. Foi uma divisão aproximada. O quociente aproximado de 9.645 dividido em 7 partes iguais é 1.377,85. Correto até a segunda casa decimal. Mas só que esse aqui não é o quociente exato, exato mesmo não. Para obter o quociente exato, a gente teria que continuar a divisão, né? Até ver qual que seria realmente o quociente. Se você comprar algo por 9.645 reais, dividir o pagamento em 7 prestações iguais, cada prestação terá o valor aproximado de 1.377,85 reais. Mas é um valor aproximado. Se você multiplicar 7 vezes 1.377,85, não vai dar 9.645 não. Mas vai dar bem pertinho. Ok? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um carinho sorrindo. Clique em gostei, compartilhe com seus amigos, mostre para sua avó. Tenho certeza que ela vai adorar ver esse vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!